Uma feira sempre traz inúmeras possibilidades, com esse intuito que o Colégio Carlos Gomes convidou outras instituições de ensino para apresentar ao seu público interno ferramentas tecnológicas. O intuito foi envolver os alunos para ver algo novo, para eles poderem aprender, ter conhecimentos mais novos para eles, para eles buscarem um pouco mais o que é a tecnologia, o que a sociedade, a empregabilidade traz para eles em si. Não só um mundinho pequenininho dentro de uma escola, mas assim que eles possam ter uma visão como que eles podem exercer daqui para frente, porque são turmas, há tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, principalmente o ensino médio que está indo para fazer uma faculdade, para a busca de empregos, então eles possam ver o que é e saber o que eles querem realmente da vida. Todos ganham, com o fato de compartilhar conhecimento, experiências de projetos que os alunos desenvolveram com o auxílio de seus educadores. Explica a professora de química e coordenadora de projetos do Colégio Integral, convidados para expor seus trabalhos. Lá no colégio nós fizemos nossa primeira feira de inovação e educação, e as equipes que vieram representar o colégio hoje foram as equipes de robótica, eles trouxeram os projetos relacionados à robótica, e a ponte teve uma competição com a professora Ana Laura, de matemática, de pontes de palito de picolé. E aí a equipe vencedora trouxe a ponte para expor, eles colocaram 198 quilos e não conseguiram romper a ponte, então eles trouxeram para expor também a ponte vencedora. O estudante Felipe Medeiros aprovou a feira interna, pela criatividade de seus expositores. Está sendo muito legal, um negócio bem legal, bem artístico. Bastante interessante? Sim, bastante interessante, muito legal. Estudantes dos ensinos fundamental e médio tiveram a oportunidade de passar pela feira tecnológica, olhar as inovações, questionar sobre as experiências, por exemplo, da física, química, matemática, aliadas a outras ferramentas na condução do aprendizado. E aí E aí E aí